Ninguém que tá solteira, bota o dedinho na boca assim ó E a tropa mandou, você vai no chão, 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 chão A tropa mandou, você obedece, desce, 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 vai A tropa mandou, você vai no chão, 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 chão A tropa mandou, você obedece, desce, 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 vai A tropa mandou, você vai no chão, 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 vai no chão, vai no chão, vai no chão A tropa mandou, você obedece Vai até o chão, negona, vai no chão O comando é dos paredões Vai, 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 vai Tropa na brigadinha Um abraço meu pra tua dor estourada A tropa chegou e a novinha obedece Macharada fica olhando os paredão Tudo enlouquece, eu equalizei o médio O grave é bicho papão Não vim aqui dar solteira Prepara o popozão Prepara o popozão pra descer até o chão E a tropa mandou, você vai no chão Chão, 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 chão A tropa mandou, você obedece Desce, 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 vai A tropa mandou, você vai no chão Chão, 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 chão A tropa mandou, você obedece Desce, 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 vai A tropa mandou, você vai no chão Chão, 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 chão Vai no chão, vai no chão Vai, negona, vai, vai A tropa mandou, você obedece Desce, 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 vai Vai, 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 vem, vem Essa é a tropa da brigadeira O comando é dos paredões, hein Esse bumbum tem dono, esse bumbum é meu Desceu, 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 desceu Vai ser o vai, vai ser o vai Desceu, 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 desceu Ele é obediente e fez o que a tropa pediu Subiu, 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 subiu Vai subir, não vai, vai subir, não vai Subiu, 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 subiu Tava descontrolado dentro da bermudinha Eu adestei o bumbum dessa novinha Tava descontrolado dentro da bermudinha Eu adestei o bumbum dessa novinha Agora eu tô no controle, agora eu tô no comando Mexe, que que rebola, que o Jojo tá mandando Agora eu tô no controle, agora eu tô no comando Mexe, que que rebola, que a tropa tá no comando Esse bumbum tem dono, esse bumbum é meu Ele é obediente e fez o que a tropa pediu Subiu, 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 subiu Subiu, 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 subiu Ele é obediente, fez o que a tropa pediu Subiu, 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 subigo, subigo Subiu, 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 subiu Essa é a tropa trazendo movimento, essa é a tropa trazendo movimento Chama no probleminha CDB O comando é sempre dos paredões Roupa da brincadeira Destrave que carrabeta pro ar O bem que vem balançar, avançar, avançar Destrave que carrabeta pro ar Destrave que carrabeta pro ar No comando dos paredões A novinha vai quitar Só a sope do momento Joga o rabetão pro ar No comando dos paredões As novinhas vão quitar Só a sope do momento Joga o rabetão pro ar Aparece, 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 avançar Destrave que carrabeta pro ar O bem que vem Vem, vem, vem Destrave que carrabeta pro ar Vem, vem, vem Destrave que carrabeta pro ar Dança gostosa Dança gostosa Vai, 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 vai Destrave que carrabeta pro ar Essa é a tropa Sola CDB Vai, vai Sola aqui, sola aqui, sola aqui, sola aqui, sola aqui, sola aqui Vem com a tropa na brincadeira O comando é dos paredões Vem, 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 vem No comando dos paredões As novinhas vão quitar Só a sope do momento Joga a rabetão pro ar No comando dos paredões As novinhas vão quitar Só a sope do momento Joga a rabetão pro ar Leobigo Multimarcas A loja dos artistas Destrave que carrabeta pro ar Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Destrave que carrabeta pro ar Balançar, 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 balançar Destrave que carrabeta pro ar Destrave que carrabeta pro ar Dança gostosa, vai Chama no solinho o CDB C10 Produções, essa é a tropa E soror, neguinha Tropa na bregadeira Olha que bonitinho, é dançado, sonho Dança, dança, dança Vem, vem, vem Ah, ah, anançado, sonho Vem também, vem também Vem que vem Vem, vem Anançado, sonho Vem, vem Dança, ninguém vai Que dança gostosa É dançado, sonho Vem, vem Vem, vem, vem Vem assim, vem assim, ó A tropa da bregadeira Sucesso do paredão Vem trazendo lá daí Nova dança do verão A tropa da bregadeira Sucesso do paredão Vem trazendo lá daí Nova dança do verão Que bonitinho, é dançado, sonho Vem, vem Braço, bum, braço, bum, braço, bum Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ah, ah, dançado, sonho Vem, vem Dança gostosa Vem, 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 vem Balança, balança Vem, vem É dançado, sonho Vem, vem, vem Vem, vem, vem Balançando, balançando Vai Vem Eu quero ver, quero ver Quero ver bum bum mexer Quero ver, quero ver Quero ver bum bum mexer Balançando Da lisca A novinha gostosa Ela fazia assim comigo Olha Olha que bonitinho É dançado, sonho Vem, vem Mexe o bum bum Mexe o bum bum Mexe o bum bum Ai, ai Dançado, sonho Balançando Balançando, balançando Balançando Vem, vem Bem gostoso Bem gostoso Balançando Balançando, vai Vem, vem Vem, vem Dançado, sonho Vem, vem Vem, vem Vem Solinho Que é sucesso Vai, vai, vai É a tromba Na brincadeira O comando dos paletões Alvinha Vem também Vem também Vem também Vem que vem Que vem também Vai, Vem, vem Mas não vai Él Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Boomo mexer Quero ver Quero ver Quero ver Boomo mexer Quero ver Quero ver Todos os Boomo mexer Olha que bonitinho É dançado, sol nelançando É, ela lança Vai, vai, vai vai Balançando, vai Olha que bonitinho É dançado, sonho E aí, aí, aí E aí, aí, aí E aí, 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 aí E aí, aí, aí E aí, aí, aí E aí, aí, aí Jajajaja Um com menos de espérito! Tô, pra uma bregadinha Vem, pra uma santa, baby No solinho da bregadeira Ela mexe o rabetão Solinho pra ela Mexendo Solinho pra ela Mexe o rabetão Solinho pra ela Balança, balança Solinho pra ela Querendo ou não Ela chama atenção Querendo ou não Ela chama atenção Que shortinho curto Na frente do paredão Que shortinho curto Na frente do paredão No solinho da bregadeira Ela mexe com o rabeto Solinho pra ela Solinho pra ela Mexe que mexe Mexe, mexe que mexe Solinho pra ela Mexe o rabetão Vem, solinho pra ela Vem, 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 vem Solinho pra ela Dançando, dançando Solinho pra ela Dá solinho, dá, dá solinho Solinho pra ela Aham, tá, tá, tá Solinho pra ela Vem, 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 vem Solinho pra ela Solinho pra ela Solinho pra ela Roda solinho Ela mexe na frente do paredão No solinho da bregadeira Ela mexe o rabeto Solinho pra ela Mexe o rabetão Vai, vai, vem Solinho pra ela Dançando, dançando Solinho pra ela Vai, 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 vai Solinho pra ela Solinho pra ela Estourou Solinho pra ela Rodμέio da solinho Solinho pra ela Dançando, dançando, solinho pra ela Baixinho, baixinho A novinha, quando ouve esse solinho da bregadeira Ela fica louca, deliciante, embrasante Vem, 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 vem Solinho pra ela Um, dois, três, vá No solinho da bregadeira ela mexe o rapete Solinho pra ela, vem Dá, dá, dá solinho, dá, dá solinho Dá, dá solinho, dá, dá solinho Dá, dá solinho pra ela Mexe, 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 era Dá, dá solinho pra ela Deliciante, dá solinho pra ela Embasante, vem Dá, dá solinho pra ela Aham, 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 aham Dá, dá solinho pra ela, vem O dá solinho pra ela Porque aqui na tropa da bregadeira, a gente dá tudo o que você quer beber Então receba esse salinho, ô toma, ô toma, aham Vai que vai, vai que vai, balança, balança Festa americana confirmar, brotei no canto com Marlinho Fiz a conexão do memel lá no postinho Ela tá mexigando, vai vendo, vai vendo E a raba dela descendo, descendo Olha como o bumbum dela balança Ela tá loucona, deu pane de black lança Ela tá loucona, deu pane de black lança Ela tá loucona, deu pane, vai, vai Olha como o bumbum dela balança Ela tá loucona, deu pane de black lança Ela tá loucona, deu pane de black lança Ela tá... Vem com a tropa, amiguinha Skytech Net A internet na velocidade da luz Essa é a tropa da bregadeira Festa americana confirmar, brotei no canto com Marlinho Fiz a conexão do memel lá no postinho Ela tá mexigando, vai vendo, vai vendo E a raba dela descendo, descendo Olha como o bumbum dela balança Ela tá loucona, deu pane de black lança Ela tá loucona, deu pane de black lança Ela tá loucona, deu pane de black lança E olha como o bumbum dela balança Ela tá loucona, deu pane de black lança Ela tá loucona, deu pane de black lança Ela tá loucona, deu pane de black lança O foda brigadinha! Esse é a tropa da Brigadeira, hein? O comando é dos faredóis C10 Produções Atenção novinhas! Esse é o bailão da tropa, hein? Vocês são convocadas pelo capitão Emílio Danaseno É mais ou menos assim, ó Vai gostosa Ela bate com a bunda, ela bate com a bunda Vai gostosa Ela bate com a bunda, ela bate com a bunda Vai gostosa Ela bate com a bunda, ela bate com a bunda Vai gostosa Ela bate com a bunda, ela bate com a bunda Vai gostosa Vai Ela bate com a bunda, ela bate com a bunda Vai gostosa Vai Ela bate com a bunda, ela bate com a bunda, vai gostosa Vai, ela bate com a bunda, ela bate com a bunda, vai gostosa Vai, é mais ou menos assim, ó E ela fica alucinada pra ver os moleque Ela fica alucinada pra ver os moleque Solta o ponte, CDB, porque a danada dessa Solta o ponte, Big Joe, porque a danada dessa Vai gostosa Ela bate com a bunda, ela bate com a bunda, vai gostosa Ela bate com a bunda, ela bate com a bunda, vai gostosa Ela bate com a bunda, ela bate com a bunda Essa é o bailão da tropa, legora Vai gostosa Ela bate com a bunda, ela bate com a bunda, vai gostosa Vai gostosa Ela bate com a bunda, ela bate com a bunda, vai gostosa Essa é a tropa Essa é a tropa Ela fica alucinada pra ver os moleque Ela fica alucinada pra ver os moleque Só que eu pôr a CDB, porque a damada der Só que eu pôr a CDB, porque essa é tia dessa Vai gostosa Ela bate com a bunda, ela bate com a bunda Vai gostosa Vai gostosa Ela bate com a bunda, ela bate com a bunda Vai gostosa Bem-vinda ao Baileu da Troca, bebê Vem que vem, 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 vem quebrar, vem quebrar, vem que vem, vem quebrar Essa é a tropa da bregadeira, vai gostosa Essa é nossa, tropa da bregadeira, a grandona dos paredões Que tiro foi esse, que todo mundo cai Que tiro foi esse, que todo mundo cai A novinha do baile, joga a rabeta e contrai A novinha do baile, joga a rabeta e contrai Desce novinha empinando gostoso, subindo e descendo no colo do pai Cai, cai, joga a rabeta e contrai 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 Assim, cai, cai, joga a rabeta e contrai Que rabetão gostoso de ver Vai que vai, que vai, que vai Pizzaria saborear a delícia da cidade Essa vai trocar os paredões, bebê Que tiro foi esse? Que todo mundo cai Que tiro foi esse? Que todo mundo cai A novinha do bairro, joga a rabeta e contrai A novinha do bairro, joga a rabeta e contrai Desce novinha empinando gostoso Subindo e descendo no colo do pai Cai, cai, joga a rabeta e contrai Caí, cai, joga a rabeta e contrai Cai, cai, joga a rabeta e contrai Cai, cai, joga a rabeta e contrai Que rabetão gostoso é esse B Cai, cai, joga a rabeta e contrai Cai, joga a rabeta e contrai Cai, cai no chão o CBP Eta, eta, olha o tamanho da rabeta Eta, eta, olha o tamanho da rabeta Eta, eta, olha o tamanho da rabeta Que rabetão gostoso é esse B Desce novinho empinando gostoso Subindo e descendo no colo do pai Cai, cai, joga a rabeta e contrai 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 Que rabetão gostoso é esse B Contrai, vem, ó Cai, cai, joga a rapa, cai, contrai Cai, cai, joga a rapa, cai, contrai Puxa o solo, vem Aniversamento, não envolve o mentor Menino e menina balançando no talento Vai que vai, que vai, que vai A grandona dos paredões E hoje vou botar ela pra sentar Hoje ela vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Tu vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Tu vai sentar Hoje ela vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar, tu vai Empurra, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Tu vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Tu vai sentar Tropa da Bregadeira Evolutio, o comadre dos varedões Alô chocolate coife, o mestre do Zé Gradei, tamo junto E hoje, ninguém segura essa novinha Ela tá querendo a putaria Vou botar ela pra sentar E hoje ela vai sentar E vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, tu vai sentar Senta novinha, senta novinha, senta, senta, vai O que ela vai eventar Vai filtar, vai filtar, vai filtar Toma aqui, toma aqui, toma aqui Gosto do Cuadropa, vai! Vai sentar, vai sentar, vai sentar Sentando, sentando, sentando Vem com a tropa, seu minho, vem, vem Tu vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, tu vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar, tu vai sentar Senta gostoso novinha, vem com a tropa O comando é dos valedões Tropa da Brigadeira Que sorteio, bem curtinho, jogando a bunda pro ar Quero vim sentar, quero vim sentar, quero vim, quero vim sentar Vai sentar no calcanhar Quero vim sentar, quero vim, quero vim, quero vim sentar, quero vim sentar Vai, vai sentar no calcanhar Quero me sentar, quero me sentar Quero ver, quero ver, quero me sentar Quero me sentar, quero me sentar Vai sentar no calcanhar Quero me sentar, quero me sentar Quero ver, quero ver, quero me sentar Quero me sentar É pra as navias da senhora Essa vai para as meninas que diz que sabe dançar Na frente do paredão Vai sentar no calcanhar De certinho, bem curtinho, jogando a bunda pro ar Quero vim sentar, quero vim sentar, quero vim sentar, quero vim sentar, quero vim sentar Vai sentar no calcanha, quero vim sentar, quero vim sentar, quero vim sentar, quero vim sentar Vai sentar no calcanha, quero vim sentar, quero vim sentar, quero vim sentar, quero vim sentar Vai sentar no calcanha Quero ver sentar, quero ver sentar Quero ver, quero ver, quero ver sentar, quero ver sentar Senta neguinha Vai gostosa, vai Senta, 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 senta Ao comando da tropa É safado para as meninas que diz que sabe dançar Na frente do baridão, vai sentar no calcanhar Essa vai para as meninas que diz que sabe dançar Na frente do baridão, vai sentar no calcanhar E shortinho, bem curtinho, joga da bunda pro ar Quero ver sentar, quero ver sentar Quero ver, quero ver, quero ver sentar, quero ver sentar Vai sentar no calcanhar, quero ver sentar, quero ver sentar Vai que vai, vai que vai Senta naviá Vai sentar no calcanhar Quero ver sentar, quero ver sentar Quero ver, quero ver, quero ver sentar, quero ver sentar Senta, senta, senta no calcanhar Quero ver sentar, quero ver sentar Quero ver, quero ver, quero ver sentar, quero ver sentar Essa é a tropa Vai, vai, vai que vai que vai Essa é a tropa Vem que vem, vem que vem, vem que vem, vem que vem, vem que vem Lá em Itapura tem dois lugares maravilhosos Que nesse momento só me vê eles a cabeça, hein É o Memel, é o pai do Memel É o City FB chorado Assim ó, assim ó Quero me sentar, quero ver, quero ver, quero me sentar Quero me sentar, quero me sentar Vai sentar no calcanhar Quero me sentar, quero ver, quero ver, quero me sentar Então Quero me sentar, quero me sentar Quero me sentar, quero ver, quero me sentar Vai sentar no calcanhar Quero me sentar, quero me sentar Quero ver, quero me sentar, quero me sentar Estourei de novo na minha, avisa que é a tropa E as ideias produções, CDB Records Chega o contenção, que situação Pode botar um grandão, pode dando pressão Ao comando da tropa, bumbum vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Ao comando da tropa, bumbum vai no chão Ao comando da tropa, bumbum vai no chão Vai, 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 vai Assim ó, ó Envolvimento louco Novinha, indecente Mostra sua habilidade Que a tropa fica contente Ela tá embrasando No paredão Loucona de whisky E pina um rabitão Chega o contenção, que situação Pode botar um grandão, pode dando pressão Played from the scroll ARAÍÍÍí! Ao comando da tropa, bumbum vai no chão Vai no chão, vai no chão Ô, chão, ô chão, ô Ao comando da tropa, bumbum vai no chão Vai no chão, vai no chão Balança, balança, balança Ao comando da tropa, o bumbum vai no chão Toma, ô, toma, ô, toma, ô, toma, ô, toma, ô Ao comando da tropa, o bumbum vai no chão Desce, 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 desce Chama o menino do solo Estourou não, explodiu Oi, como? Abraza espanhol, filha Essa é a topa, trazendo o movimento pra cima Envolvimento louco, novinha, indecente Mostra sua habilidade, que a tropa fica contente Ela tá embrasando, no paredão Loucona de whisky, hippie no rabetão Legal, o contesão, que situação Com botão grandão, bota no pressão Ao comando da tropa, o bumbum vai no chão Vai no chão, vai no chão Bota o seu bumbum no chão Ao comando da tropa, a bumbum vai no chão No chão, no chão, no chão, no chão Assim ó, véi, véi Ei, como que foi, que que há? Tá olhando porque quer dançar Tá olhando porque quer dançar Ei, como que foi, que que há? Tá olhando porque quer quebrar Pra cima, pra cima D.K.O. Contesão, que situação Pra botar um grandão, botando pressão Aham, aham Ao comando da tropa você vai no chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Toma, vai, vai Ao comando da tropa, bumbum vai no chão Bum, 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 bum Ao comando da tropa, bumbum vai no chão Que que foi, que que há? Tá olhando porque quer dançar Ei, bota essa bomba pra estourar, cachorro Estourou não, explodiu 7, 3, 9, 1, 40, 50, 29 Na farra produções Música nova, bebê Essa é a tropa, hein, ó Eu sei tu entendeu O novinho faz sua voa Quando a tropa pedir Vai, tá que se popou Joga esse popou Tá que se popou Joga esse popou Ô negora, senhor O comandante pediu Vai, faça o que eu tô falado Agora todas elas obedecem meu comando Ajoelhando, 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 ajoelhando Travando, 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 travando Ajoelhando, 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 ajoelhando Travando, travando Trava, negora, vai Vai, ajoelha, vai Vai, trava, vai Vai, ajoelha, vai Ajoelhando, 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 ajoelhando Travando, travando Lava com a tropa, bebê Eu vi que o taigão ou o chilete O abraço, o paulo estilo, o salão das estrelas E que vem, ó, e que vem, ó, e que vem, ó Eu sei tu entendeu O novinho faz sua voa Quando a tropa pedir Vai, tá que se popou Vai, joga esse popou Vai, tá que se popou Vai, joga esse popou Gostosa O comando é que te pediu Vai, faz o que eu tô falando Agora todas elas Uma verdade é meu corpo Ajoelhando, 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 ajoelhando Travando, travando Trava, trava, vai Ajoelhando, 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 ajoelhando Travando, 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 travando Ajoelhando, 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 ajoelhando Travando, travando, travando Ajoelhando, 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 ajoelhando Travando, travando Trava, liguinha, vai Vem que vem, vem que vem Vem que vem, vem que vem Essa é a tropa Tropa da Bregadeira Vou mandar, quero ver a tropa obedecer Arrevi no paredão, geral vai ter que descer Vem pra balada com as amigas na condição Vem de montão, ao meu comando Sem discussão, faz quadradinho no paredão Vai, vai, com o meu nojão Vai, faz quadrado com o meu abenço Quadra de 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 prabi Empina raba, que catinha tem mitinha Vai, vai, empina raba, que catinha tem mitinha Quadra de quadra de quadra de quadra de quadra de prabi Faz um quadradinho pra mim Arrevi no paredão, vai, empina raba de quadra 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 de quad Faz, faz quadrado com o rapetão Joga rapa, quicadinha, tem mentinha Joga rapa, quicadinha, vai que vai Quara de, 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 pra mim Quara de, quara de, quara de, quara de, quara de, quara de, quara de Minha bolsada, cheia de mala, tudo de terreno, vem com o Valdez Essa é a tropa, ela é torreio A fritação da bregadeira Menina rapa, quicadinha, tem mentinha, tem Menina rapa, quicadinha, tem mentinha Menina rapa, quicadinha tem mentinha Quara de, quara de, quara de, quara de, quara de, quara de, quara de pra mim Quara de, quara de, quara de, quara de, quara de, quara de, quara de pra mim Quara de, 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 quara de pra mim Não Bebi, o que me deram que eu peguei nas mesas Apaixonado por uma princesa Que me trocou pra ir pros paredão Sofri, amargurado por essa bandida E descontei tudo isso na bebida Graças a Deus achei a solução Me dê a solução, Marlinho, vai! Eu peguei várias ovinhas e parti para o motel Um lado e pro outro é só creu Creu, 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 creu Puxa e creu, 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 creu Puxa e creu, 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 creu Puxa e creu, 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 creu Vai gostosa, vai! Creu, creu, creu Puxa e creu, creu, creu Estourou meu fio! É isso aí Tiaguinho Playboy Tamo junto hein, vem com a tropa Creu nelas parceiro Meu parceiro Marlinho, tamo junto meu irmão Seja bem vindo, essa é a tropa da brigadeira Bebi, o que me deram que eu peguei nas mesas Apaixonado por uma princesa Que me trocou pra ir pros paredão Eu sofri Amargurado por essa bandida E descontei tudo isso na bebida Graças a Deus achei a solução Eu peguei várias ovinhas e faxi para o motel Pro lado e pro outro é só creu Puxa e creu, creu Vai gostosa Creu, 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 creu Puxa e creu, creu, creu Puxa e creu, 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 creu Puxa e creu Pular e pro outro é só creu Creu, 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 creu Creu, creu, creu Puxa e creu Vem com a tropa, vem, vem! Essa é a tropa da bregadeira, o comando é dos faredões, hein? Valeu meu parceiro Tiaguinho, Playboy, tamo junto, sacana! Ei, 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 oh, foda a bregadeira!